tá lá mano bora só tem eu e ele agora x1 x1 para quem gosta de x1 aí ó toma aí x1 coisa fazia aqui é catálogo equipamento o cara não espera não ele tava voado pra cima de mim ó tá logo aí tá catálogo de catálogo equipamento aqui ó de tools ferramentas vou lá atrás da criança lá mas tá onde ele ó e tá pertinho vou atropelar é pertinho é pegar um pouco aqui de mais munição pressa não meia hora tá isso aqui é questão de pressa entendeu aqui não é questão de pressa aqui é questão de pressa aqui é questão de se posicionar melhor no jogo e como é que ele fica agora tá aqui ó o cara tá aqui mas ele tá longe voltar tá lá eu bem ó já ganhou vantagem cima dela já é uma mulher né nem sei já ganhou vantagem cima dela já quer dizer essa vantagem aí justamente é o que não ter desespero entendeu justamente para não ter desespero eu tô na vantagem uma morte deu a é suficiente não não é suficiente eu vou vou de novo tá aqui ó pode não mano que eu tô na tua cola agora aqui devagarzinho devagarzinho aqui ó ó ó deixar a criança se destruir aí ó devagarzinho ó devagarzinho sem pressa de bater ó devagarzinho sem pressa de bater ó é que eu tô falando que eu tô falando aqui não é correria aqui eu tô com mais ponto entendeu tô três mortes já três mortes já quer dizer já tô na já tô na 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 posição de tirar onda já entendeu vou tirar onda é vou sim mas não agora garante mais alguns teco agora senso ti desculpa foi mal só entendeu cara tá vendo que eu tô pilotando entendeu lá atrás ó tô na caça já mirei tô vendo que tá plantada ó 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 pronto aí a troca poderia ficar macetando no carro mas desci para a troca Entendeu ó ó tô sem colher tio vou agora não claro que não claro que não claro que não claro que eu não vou agora Por quê? Vai fazer diferença pra mim, mano O que eu vou fazer? Vou pegar uma sniper Sniper rifle Entendeu? Agora eu vou brincar Agora eu vou brincar Tô ganhando tempo Não tô com pressa Entendeu? Não tô com pressa Agora eu vou brincar, mano Vou fazer meu jogo agora Vou fazer meu jogo agora Tô com quatro vitórias em cima dele Três ou quatro vitórias Não recordo agora quanto é que foi Entendeu? Mas isso já é o suficiente pra quê? Pra mim fazer minha estratégia Tá entendendo? Quem tem que correr atrás do prejuízo É ele, não eu Ele tá parado Ele tá andando Tá lá em cima Tá lá em cima ele O que ele fez? Ele se plantou lá Quer ficar de lá, né? Olha lá Saiu Saiu, mano Só que por que que eu fiz isso? Filhão Sai do frente do meu carro aí Pra mostrar pra ele Ele não vai ficar macetando não Melhor ir Melhor arrumar outra estratégia Cadê ele? Cadê ele? Tá se movendo lentamente Vou mover lentamente também Pra ele achar que eu tô a pé Pra ele achar que eu tô a pé Aí, ó Assim É isso que eu tô falando, cara Entendeu? É isso que eu tô falando Tô com pressa? Não Tô com pressa não Tô ganhando Tá tranquilo Tá bonito Munição Pente cheio de bala Tô com pressa? Não Fazendo meu jogo Fazendo meu jogo aqui, ó Bonitão Aí, ó Fazendo meu jogo agora Tô bem Tô bem pra caraca Colhete Colhete a prova de bala Vambora Posso catar mais o sangue ali Só que eu vou Fazer o retorno aqui E vou atrás do menino agora Por quê? Porque senão fica mal 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 acostumado Missão que não falta Tá lá, ó Vou a pé Vou a pé pra poder Segurar a distância legal Entre eu e ele, mano Segurar a distância agora é bonito Tô fazendo a estratégia Ó Dezenove minutos ainda Pra brincar Já tem tempo Pra todo mundo se divertir Tá em tempo E todo mundo Vai brincar, mano Agora eu vou atrás da criança Olha lá Tá lá, ó Olha ele Olha ele Tá ali, ó Tá aí ele, ó Tá lá, ó Ficou Ficou, fi Ficou Tá lá, ó Correr atrás da criança agora Que eu sei que tá sem munição Que ela reapareceu agora Vou perseguir um pouco Esse boneco Vou perseguir um pouquinho Ele Olha lá, ó Já tá coado Já, ó Já tá coado Correr criança já Bora boneco Tá lá, ganhei, ó Tá zero Aí pessoal Se inscreve no canal aí E acompanha nossos jogos aí Nossos detonados Valeu Mac, valeu Domininho